Olá, meu amigo, minha amiga, sejam mais uma vez bem-vindos aqui ao nosso canal. O que significa uma implantação de benefício? Bom, processo judicial é o caminho que o segurado teve depois de uma decisão negativa do INSS, de um recurso administrativo ou um pedido indeferido na primeira instância no INSS. Lembramos que a justiça só pode ser acionada quando houver a irresistência do INSS, ou seja, sem pedido administrativo, você não pode procurar, no caso, a justiça. Primeiro, você tem que ter tido uma recusa do INSS. Pode ter sido a primeira. Você fez o primeiro pedido lá no INSS, aguardou a perícia, chegou na data da perícia, teve indeferimento, você já pode procurar a justiça. O que você não pode fazer é ir para a justiça sem uma negativa do INSS. Ir lá na justiça federal, chegar na justiça federal e não ter nenhum indeferimento do INSS. Então, é necessário. Quanto tempo leva para fazer uma perícia judicial? Por exemplo, a Lei 9.784 de 1999 e a Lei de Processos Administrativos determina que o INSS tem 30 dias de prazo para analisar uma concessão de benefício. Nós também temos bastante vídeo aqui no canal falando com relação a isso, a prazos do INSS. Por exemplo, para uma análise de um requerimento, um pedido de prorrogação, o INSS tem prazo, não é quando ele quer. Esse prazo pode ser prorrogado por mais 30 dias, também nós falamos. Então, no máximo, um pedido ou um requerimento, ele pode ficar, por exemplo, em análise, pelo prazo de 60 dias. Não mais que isso. Nesses casos, você pode ir para a justiça. Como saber se o seu processo está na fase final? Muita gente tem dificuldade. Muita gente que tem advogado também, às vezes o advogado não passa a informação, apesar que o advogado não precisa ficar ligando toda semana para informar o processo, não é, pessoal? O processo não é assim. Tem fase, ele demora um pouco. Não é só o seu processo dentro dos tribunais. Os tribunais estão aí abarrotados de processo. Nós estamos falando só de INSS, fora outros processos contra outros órgãos. Então, fica difícil. Agora, para você, por exemplo, que não tem uma informação que gostaria de estar mais atualizado, você pode fazer essa consulta. Basta você entrar no site, por exemplo, do TRF, que está em andamento o seu processo, e clicar no link consultar processo. Se você não tiver o número do processo, você pode digitar o seu CPF. Bom, o que é um benefício implantado? Significa que foi concedido judicialmente. É o benefício que teve, né, uma ação judicial. O segurado precisou ajuizar a ação contra o INSS na Justiça Federal e saiu vitorioso. Daí a ordem judicial, né? Foi implantado o benefício, tá? Agora, se perder, não vai ser implantado jamais, tá? Não espera boa vontade o INSS ser bonzinho com você, não. Nesses casos, você teria que aguardar um período aí de 30 dias e dar entrada num novo pedido, tá? O que acontece quando o INSS não se manifesta num processo? Bom, isso é excelente para o segurado, né? Todo mundo pode, né, as duas partes que estão dentro do processo, elas podem se manifestar. Por quê? Uma sentença, ela não é só favorável ao segurado, ela pode ser favorável ao INSS. E nesses casos, tanto o INSS como o segurado, né, que estiver com a ação, ele tem 10 dias para se manifestar, tá? Geralmente, o juiz dá esse prazo. Caso não se manifeste, ou então se manifestar depois do prazo, o juiz pode não levar em consideração essa manifestação e não vai mudar em nada, tá? Agora, quando o juiz manda implantar o benefício, o INSS tem 30 dias para cumprir a decisão, tá? No máximo 45 dias, você já tem que estar começando a receber o seu dinheiro, né, o seu benefício, tá? Agora, você também vai receber um bom dinheiro, né, entre a data, por exemplo, da implantação do benefício e a data do indeferimento, né, que houve lá no INSS. Isso gera um montante de atrasado, tá? Quando o benefício é concedido, você vai receber uma carta de concessão, tá? No INSS e também da justiça. A justiça vai lhe comunicar que você teve a sentença favorável, que você, através de toda a documentação que você levou, através da perícia judicial que você passou, através de todos esses elementos, você conseguiu aí, no caso, que o juiz tivesse a convicção que você realmente estava tendo o seu direito ferido no INSS. Então, uma das dicas mais importantes que nós sempre falamos aqui no canal, pessoal, documentação é praticamente 70%, 80% do processo. Por quê? Porque muitas vezes o juiz pode também ignorar o laudo do perito. Ele não é obrigado a seguir o que está no laudo do perito judicial. Muitas vezes o laudo pode ser desfavorável, mas o juiz, averiguando a documentação que você anexou o processo, essa documentação é tão forte, tão completa e tão esclarecedora que o juiz vai tirar a convicção desse fator do INSS não estar, por exemplo, respeitando o seu direito através da documentação e ignorar completamente o laudo. Isso pode acontecer e já aconteceu. Então, quando nós falamos que você deve estar sempre com uma documentação atualizada, o laudo deve ter o nome de segurado, o nome do médico, carinho, CRM, assinatura, o CID da doença, o histórico do que está naquele momento, o seu estado de saúde, a data muito importante, o histórico cirúrgico, relatório, exames, laudos de tratamento que você fez, receituários médicos, tudo isso você guarde, porque é muito importante na justiça, tá, pessoal? Com relação a atrasados, nós falamos, né, que o juiz manda fazer a implantação do benefício, até no máximo 45 dias, o INSS já tem que estar pagando para você. Agora, com relação a atrasados, o INSS geralmente, ele recorre, tá, pessoal? Ele tem direito, como nós falamos, né, de recorrer. E nesses casos, vai para uma instância recursal, e esse dinheiro, esse montante de atrasados, que geralmente é um dinheiro muito bom, né, mas não justifica o sofrimento do segurado, porque enquanto você estiver, por exemplo, com indiferimento no INSS, e estiver com ação judicial, você não pode trabalhar, você não está movendo um processo da justiça, dizendo para o juiz que você está incapacitado, total e permanentemente, para a sua função, e para qualquer outra função, enquanto o processo está correndo, você está trabalhando, quer dizer, você não está sendo sincero, com o juiz, e ele pode interpretar isso como fraude. E nesse caso, se houver uma denúncia, ou mesmo chegar ao conhecimento, o processo é cancelado, e você perde a oportunidade. Mas voltando à questão dos atrasados, tá, se não recorrer em 60 dias, até 60 salários mínimos, você pode receber aí, em RPVs, requisições de pequenos valores, tá, ela tem um limite, como eu falei, até 60 salários mínimos, demoram 60 dias, tá, a justiça vai lhe comunicar, tá, a data que você pode retirar, a conta que está, o banco, o valor, como foi feito o cálculo, agora, acima de 60 salários mínimos, é através de precatório, que são títulos do governo, tá, o governo faz liberação uma vez por ano, mas pode chegar até dois anos, para você receber, tá, demora um pouco, agora, se o INSS recorrer, são mais, pelo menos, três aninhos, para receber esse dinheiro, por isso que muitas vezes, nós temos comentário aqui no canal, né, é, eu ganhei o processo na justiça, implantou o benefício, mas não vi um centavo, de atrasados, exatamente por isso, já respondo a pergunta, não vi um centavo de atrasado, porque o INSS recorreu, e vai receber, e quando vier o retroativo, você vai ter um dinheiro, fazer projeto, para dentro de casa, os atrasados, né, de quem tem processo judicial, está com a ação na justiça, contra o INSS, tem gente que já faz conta, de quanto vai receber, e já vamos fazer projeto, vou fazer a construção na casa, vou fazer isso, fazer aquilo, em tal mês, pessoal, não faça isso, tá, primeiro, porque você vai se decepcionar, tá, vai te deixar estressado, emocionalmente abalado, tá, e é para isso, que nós estamos aqui, nesse canal, né, nosso canal INSS Online Notícias, é para atualizar você, trazer todos os conteúdos, que interessam, que importam, verdadeiros, tá, esclarecimento, tirar dúvidas, conhecimento valioso, é esse o nosso trabalho diário, tá, e prevenir você também, tá, muitas pessoas, fazem projetos assim, bom, eu vou pedir um auxílio doença, no INSS, um auxílio doença, dá para mim fazer, tal coisa, ou então, eu quero aposentar por invalidez, muitas vezes eu recebo aqui no, nos comentários aqui no canal, né, eu preciso aposentar por invalidez, eu sempre falo, não é você que quer aposentar por invalidez, depende muito da perícia, tá, depende muito de uma segunda opinião, que seria o perito do INSS, ou um perito judicial, que podem aí, dar a palavra, tá, no caso perito judicial, ele não dá a última palavra, a última palavra, é do juiz, mas no INSS, não, é o perito que decide, em que casos, que ele faz isso, e será mesmo, que vale a pena, pessoal, né, você tem ideia, por exemplo, depois da reforma da Previdência, o que aconteceu, por exemplo, tem muita gente, querendo converter, o benefício de auxílio doença, para aposentadoria, por invalidez, você sabia, que por exemplo, para você fazer uma conversão, o auxílio doença, ele não acumula, com aposentadoria, por invalidez, nem com nenhum tipo, de aposentadoria, ele, você não, quer dizer, que você não pode receber, os dois benefícios, ao mesmo tempo, então, quando você pede, uma conversão, o que acontece, vai ser cessado um, para ativar outro, certo, você está recebendo, o auxílio doença, o auxílio doença, ele tem um cálculo, um valor, diferente, dos cálculos, da aposentadoria, por invalidez, depois da reforma, da previdência, então, tem muita coisa, que tem que se pesar, na balança, tem gente, que quer fazer a conversão, mas não tem ideia, por quê? Porque pode haver, uma perda, entendeu? Por quê? Como eu falei, os dois benefícios, não se acumulam, cessa um, e passa para o outro, e aí, vale a pena, esse outro benefício, ele é sempre, um valor maior, do que o benefício anterior, então, meu amigo e minha amiga, espero que você, que estão chegando aqui, pela primeira vez, tenha gostado, da maneira, que nós trazemos aqui, um conteúdo no canal, aproveite, todos os conteúdos, já publicados, também, já ajudaram, muita gente, são todos, conteúdos, relacionados, a dificuldades, a problemas, que segurados, tem, dentro do INSS, e nós mostramos, caminho, mostramos, como você pode resolver, esse tipo de problema, então, é muito importante, se você gostou, do nosso trabalho, não deixe de dar um like, aqui no vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho, de notificação, para você ser sempre, beneficiado, com os nossos conteúdos, tá? meu amigo e minha amiga, que estão sempre aqui comigo, meu, muito obrigado, que Deus abençoe sua casa, sua vida, sua família, com paz, amor, saúde, harmonia, alegria, né? que a gente está precisando muito disso, não é pessoal? Infelizmente, o mundo está passando aí, por uma fase, tão difícil, nós pensamos que é só no Brasil, não, está mundialmente, está assim, mas vamos pedir a Deus, né? Com força, nas nossas orações, que tudo se resolva, da melhor maneira possível, né? Infelizmente, nós temos visto aí, absurdos, né? Mas, vamos confiar sempre em Deus, eu deixo a vocês todos, um forte abraço, e até os próximos vídeos.